Ai, ai, hora do banho! Então é hora de colocar o meu traje de banho, beleza? E vamos tomar meu banho! E como sempre, eu gosto de dançar no Quirinha! Dançar no Quirinha! Dançar no Quirinha! Fidelis! Fidelis! Seu nome é Pugu! Seu nome é Pugu! Você não me apareceu! Não, não! Fui descoberto! Ah, não acredito! É isso mesmo! Eu sou um espião! É isso mesmo! Mas peraí, você tá aqui de novo... Eu tô com meu traje de banho? Não, 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 não! Volta pra cá! Que negócio é esse aí? Por que você tá me espionando? Ah, cara, é muito legal ficar pequenininho! E agora no PKXD as poções demoram muito mais para acabar! Então eu consigo trollar todo mundo! É, mas isso não é legal, viu? Eu tava lá com meu traje de banho no meu momentinho e você estragou tudo! Ah, mas eu tô espionando todo mundo! Ah, então você gosta de ficar jogando como pequenininho, como minúsculo, né? Que legal! É muito legal mesmo! A gente pode trollar todo mundo do PKXD, que ia pegar uma poção também e vamos trollar o pessoal! Que trollar os outros ficando pequenos? Vai, tá bom, Fidelis! Já trollou, né? Vai pro próximo agora! Pode ir, pode ir! Tchau, tchau! Ah, então beleza! Vou trollar o montão lá no centro agora! Ah, vai lá, vai lá! Meu Deus do céu! Eu não acredito que o Fidelis estragou meu momento de paz! Ele tem essas ideias! Ele sempre tem dessas, galera! Sempre tem dessas! Ele quer ficar pequenininho pra espionar todo mundo! E... Peraí! Já que ele gosta de ficar tão pequenininho, o que será que ia acontecer se ele encontrasse alguém muito, muito, muito gigante? Porque sim, galera! Existe uma forma muito fácil de ficar gigante! Ele falou que vai pro centro da cidade de todas as pessoas, né? Ah, mas ele não perde por esperar! Porque agora ele vai ser trollado, galera! E a forma muito mais fácil de ficar gigante, eu já ensinei pra vocês em um outro vídeo aqui do canal! Se ele não saiu, ainda vai sair, mas já deve ter saído! De qualquer forma, galera, é tão simples que eu vou ensinar novamente, até porque eu tenho que fazer pra ficar gigante de novo! Você só precisa de um pet montaria, beleza? Aí você monta nesse pet montaria e entra dentro da torre! Quando você entrar, você já vai estar maior! E aí você sai por nessa portinha pra ir lá pro robôzão! E aí é só replicar isso várias vezes! Até ficar super gigante! Só que eu tenho que tomar cuidado, mano! Portanto, eu tenho que voltar pra casa sem o Fidelis ver! Então, pera! E aqui? Beleza? Boa! Já voltei! E agora é só fazer isso várias vezes! Até eu ficar, tipo, muito gigante! Porque cada vez que você faz isso, você vai ficando maior ainda! E não tem limite, galera! Você pode literalmente ficar do tamanho da ilha do PKX inteira! E eu vou usar isso pra trollar o Fidelis! Já que ele gosta de ser o pequenininho, eu vou ser o gigantão! Olha só como eu fiquei gigante, galera! Eu tô tão gigante que com certeza deve estar dando pra mim me ver lá da outra ele! Então eu tenho que me esconder aqui meio que atrás da torre! Vocês nem estão me vendo mais, né? Vou tentar abrir a câmera aqui pra ver se dá pra ver vocês, ó! Mano, olha como eu tô em relação às pessoas! Imagina o Fidelis que tá com a poção minúscula! Ele vai tá muito pequeno, mas ele não gosta de ficar pequeno pra trollar os outros! Então eu gosto de ficar grandão pra trollar os outros! Bora lá pro centro, então! Que o Fidelis deve tá grandão aqui, então não todo mundo! Quer dizer, grandão não, né? Pequeninão! Onde é que ele tá? Ah, Fidelis! Cadê você, Fidelinho? Niau! Ah? Niau! E aí, Fidelis! Beleza, cara? Eu sou um gato, olha só! Aqui, ó! Que legal, gato! É, você não tá percebendo nada de diferente, não? Ai, meu Deus do céu! Que que é isso? Bom, eu fiquei pensando que você falou que era legal ficar pequeno pra trollar as pessoas e eu meio que decidi que é legal também ficar gigante pra trollar as pessoas! Caraca, mas você tá muito grande, cara! É, olha só, Mano, as pessoas batem no meu joelho, você bate nem no meu pé, tá ligado? Mas cuidado aí com esse pé gigante, mano! Pode me machucar! Bem que você falou! Talvez sem querer eu esvague alguém, né? Cuidado, Fidelis! Cuidado! Exatamente! Cuidado mesmo! Cuidado você! Eu não tenho o que ter cuidado, não! Eu vou trollar as pessoas aqui, olha só! Não, mas é que eu acho que você não entendeu muito bem ainda, Fidelis! Entendeu o quê, cara? Fica longe de mim! Eu vou esvagar você! Vem aqui! Não, não! Não, não, tá doido! Tá doido! Você não gosta de trollar? Então eu gosto de trollar! Vamos fazer sardinha de Fidelis! Fidelis desmatado pro jantar! Não, 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 cara! Cara, isso daqui é pra trollar! Vamos trollar as pessoas! Você trola junto! Ah, então eu tô trollando alguém! Eu quero trollar você! Ai, não, eu não, cara! Eu tô pequenininho! Não faz isso comigo, não! Não, não, não! Eu vou trollar você, Fidelis! É melhor você usar essa sua pequenitude pra tentar se esconder! Porque quando eu te achar, eu vou meter o pé na sua cabeça! E eu vou me esconder aqui debaixo da ponte! Então você não vai me pegar! É? Mais uma hora, a sua poção vai acabar! E quando a sua poção acabar, você vai ter que sair daí! Eita, noizinho! Tá acabando! Eu vou me esconder! Eu vou me esconder em outro lugar! É! Não adianta, Fidelis! Não adianta! Na onde você estiver, eu vou atrás! Porque se você gosta de trollar, eu gosto de trollar mais ainda, mano! Eu vou trollar... Aqui, ó! Aqui ele não vai me achar nunca! Olha só! Fidelis, você acha que você é o... É! Só sai de que eu não vou querer machucar o pé de morcego! Exatamente! Eu sou o morcego! Não existe pé de morcego! Eu que sou o morcego! Mas daqui a pouco sua poção acaba! Não acaba não! Não acaba não! Corre! 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 Eu vou te pegar, Fidelis! Eu vou acabar com você, mano! Ai, não! Minha poçãozinha! Tá, vou tomar outra então! Galera, o Fidelis tá correndo o monte! Ah, mano! Mas eu não vou parar! Ele deve ir pra casa dele! Sei lá, algum lugar assim se esconder! Mas aonde ele estiver, eu vou ir atrás dele! Galera, o Fidelis realmente veio aqui pra casa dele, mano! Então, ó! Eu vou entrar aqui dentro e vou ficar atrapalhando ele o tempo todo! E aí, Fidelão! Meu amigo! Beleza, cara? Ah, lá vem você! Não tá bom não já, cara? Ah, não! Não, mano! Eu só vim fazer uma visita pro meu amigo! Já que você gosta tanto de ficar espionando lá no meu banheiro, eu vou querer ficar com você aqui um pouco, beleza? De jeito nenhum, de jeito nenhum! Não, não! Pode sair fora! Ué, como não, cara? Vamos fazer alguma coisa junto? Pera! Ah, esse palco é legal! Acho que eu posso sentar aqui! Ai, ai! Não, não, cara! Não dá pra ver nada, velho! Beleza! Com você aqui, mano! Que palco gostoso, Fidelis! Ah, sair fora, cara! Sair fora! Cadê você, amigão? Onde é que você foi, mano? Você tá me atrapalhando, velho! Você tá me atrapalhando! Atrapalhando o quê? Você vai usar esse palco pra alguma coisa? Ah, vou! Já que não, eu vou deitar aqui, beleza? Ah, em vez de... Não, não deitei não, velho! Não deitei não, mano! Ah, pelo amor de Deus! Isso aqui é uma bela de uma cama pro gigante, cara! Sai fora! Você tá me atrapalhando! Ó, vou fazer o seguinte, então! Vou fazer o seguinte! Você aceita um trato? Você aceita um trato? Trato? Como assim? Depende do trato! Do que você tá falando? O negócio é o seguinte... Deixa eu deitar pra te escutar aqui! Ah, pode falar! Não, não, não! Sem deitar! Sem deitar, mano! Pelo amor de Deus! Tá, é o seguinte, ó! Se eu te ganhar nenhuma Crazy Run, eu vou poder fazer as transformações quantas vezes eu quiser e trollar todo mundo e você não vai poder fazer nada, beleza? Nada de ficar gigante! Tá, mas e se eu ganhar de você? Aí eu paro de tomar as poções e trollar as pessoas pequenininho! Você nunca mais fica pequenininho pra me trollar e pra trollar geral? É, isso mesmo! Ah, mas beleza! Partiu, mano! O gigantão vejo o pequenininho, hein? Tá, partiu! Bora nessa, vai! Então agora é a hora, Fidelis! Você vai enfrentar o gigantão, piquetucho! E eu vou ganhar desse gigante! Ele não vai conseguir nem passar da porta, olha lá! Ah, não! Essa vai ser a vez que eu vou poder finalmente acabar com essas suas trollagens chatas de ficar pequeno! De jeito nenhum! Eu não vou alcançar nunca de ficar pequenininho, então eu tenho que ganhar isso daqui! Ah, é a sua sorte, mano! É que eu tô dando azar nos negócios que vai! Mas até que eu tô indo bem de gigantão, viu? Ai, 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 ai! Você tem vantagem! Você tá com vantagem! Porque você é muito grande! Isso sim! O que tem a ver que eu tô grande, mano? Na verdade é pior, porque aí na minha tela fica mó difícil de ver! A galera tá vendo! Ah, mas aí você dá um passo e já tá lá do outro lado! Ah, se fosse assim, beleza! Mas na verdade, continua como se eu fosse pequeno! Praticamente não muda nada, cara! Ah, mas então é a minha chance de ganhar esse negócio aqui! Bora, bora, bora! Sem desculpas, porque foi você quem propôs o desafio! Tá, tá legal, tá legal! Vai, vai, vai! E eu vou ganhar isso daqui! Não possível perder! Não vai não, não vai não! Beleza, pula pra cá! Ok, ok! Ai, não! Eu pulei errado! Ah, pulei errado e eu não errei nenhuma! Agora eu vou passar pela porta e eu decreto o fim das trollagens de pequeno! Ah, não! Isso foi injusto, cara! Como injusto? Você que fez o desafio! Foi injusto! Era pra mim ganhar! Ai, meu Deus do céu! Você perdeu e agora o gigante venceu! Então é o fim das trollagens, Fidelis! Te adeus, mano! Tá bom! É, mas eu não falei por quanto tempo! Eu acho que você falou sim! Você falou nunca mais! Não, eu falei isso não! Ah, meu Deus do céu! Eu tenho que ver o vídeo!